Mas Palmeiras 100% não é novidade em cima da gambasada. Isso deixa a gente 9 pontos na frente deles, né? E também 9 pontos na frente dos Mulambo hoje, que são o segundo colocado. Cara, é uma pontuação a se invejar. A gente tem que falar isso. Palmeiras nadando de braçada no Campeonato Brasileiro. No começo do ano a gente pensa, putz, será que dá? Será que prioriza isso? Será que prioriza aquilo? O Abel inteligentemente, na fase de grupos da Libertadores, coloca o time em reserva. E isso faz com que o Palmeiras dispare ainda mais no Campeonato Brasileiro. E na minha opinião, cara, um campeonato onde é difícil, óbvio que é muito difícil. Mas a gente só perdeu dois jogos até agora. Palmeiras não perde fora de casa. Cara, tá muito bem encaminhado.